Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão e alegria pra você Chegou a hora do palhaço brincalhão É o Sossego É o Sossego É o Sossego Diversão e alegria Com todos os dias com palhaço Sossego 染ma Alô, criançada, tô chegando, tô chegando, cheguei Sou sossego palhaço, sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas, muitas bolhas de sabão Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão Pulo porta amarelinha, também sei jogar pião Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega Jogo bolinha de bude, figurinhas e peteca Mas também vou a escolas, tudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito a todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou palhaço, tudo bem Sou sossego palhaço, sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas, muitas bolhas de sabão Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão Pulo porta amarelinha, também sei jogar pião Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega Jogo bolinha de bude, figurinhas e peteca Mas também vou a escolas, tudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou palhaço, tudo bem Sou do bem, sou do bem Eu sou sossego Tchamantinhos Tchamantinhos Tá bom? Tá bom? Tá bom! Oi Tchamantinhos, oi pracinha Cheguei, cheguei, cheguei Pra ficar com você, pra curtir essa sexta-feira maravilhosa Junto com você Olha, ontem Ontem eu fui fazer uma matéria numa escola Super legal Que eu vou mostrar semana que vem Mas olha aqui que legal, ó Eu ganhei uma cartinha do Grêmio Estudantil Dona Zica Olha que bonitinha a cartinha Olha que lindinha a cartinha Aí eu recebi, recebi a cartinha Se quiser mandar a cartinha pro sossego, pode mandar Vou mostrar pra vocês o desenho que eles fizeram Olha que bonitinho Um desenho lindo que eles fizeram Muito legal poder visitar as escolas, conhecer os estudantes E os estudantes estão assistindo o programa do sossego Ai que gostoso Aí semana que vem, quando eu for exibir a matéria Eu leio a cartinha, tá bom? Olha só mamãe, papai Não fique desatento com os seus filhos, viu? Troque uma ideia com os seus filhos Converse com os seus filhos Observe mais os seus filhos Não fica nessa loucura do dia a dia só, não Porque senão quando você vê, passou Ele já cresceu Né, passinha? Né? Olha só, eu tô recebendo muitos áudios Ô diamantinho Dênios Tem áudio aí pra gente? Tem, tem Bom dia, sossego Bom dia Esses são meus filhos, Agatha e Samuel Ai que legal Nós gostamos muito de você Seu programa é maravilhoso Eu acho que poderia ter de sábado e domingo também Porque o meu filho Samuel, ele fica na creche Ele não consegue assistir você Só feriado, quando ele não vai Puxa vida, mas você assiste? Porque ele entra às sete e meia e sai às quatro e meia Então ele não consegue assistir nem de manhã e nem à tarde É uma pena Só você, mamãe? O seu programa é maravilhoso, viu? Ai, que Deus te abençoe sempre Amém, 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 amém Tem mais, tem mais? Sossego, eu gosto muito de você Ai, eu gosto muito de saber disso Obrigado diamantinha Tem mais, tem mais Oi, sossego, eu gosto muito de você Boa tarde Ah, boa tarde Sabe o que eu faço para a Virginia Bang? Ah Eu não deixo a água parada nos baldes Muito bom E não deixo a água parada nas plantinhas Muito bem, muito bem Tá aprendendo bem Olha, você sabe que o nosso programa é ao vivo às onze e meia da manhã E depois tem uma reprise às quatro e quinze da tarde Ai, gostoso demais Ficar duas vezes no dia com você Tem mais, Dênis Pimentinha? Oi, palhaço sossego Meu nome é Pedro Eu tenho seis anos Sabe o que eu faço para a Virginia Bang? Eu não deixo a água parada no vaso das plantas da minha A mãe que fica no quintal Ai, meu Deus Menos balde Muito bem Para não ver o mosquito da Bang Muito bem, muito bem Tá certinho aí, ó Ai, a garotada que assiste aqui a pracinha Viu, pracinha? Ei Eles... Eles estão todos conscientes Mais um, mais um Ai, eu adoro áudio Oi, sossego Oi Eu gosto muito da sua pracinha Eu gosto muito de você Eu gosto muito dos bichinhos Eu gosto muito do seu desenho, tá? Eba, 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 eba Ó, diamantinhos Continue me mandando seus áudios, viu? Porque daí a gente vai ouvindo aqui na pracinha Ai, olha o que que tá aqui na minha mão, diamantinho Chegou o final de semana Então você tem que ir curtir com a família, né? Porque a vida não é só trabalhar e pagar imposto Então aproveita aí, ó E manda aí um vídeo pra mim no WhatsApp É, mas tem que ser um vídeo criativo, viu? Fala por que você merece ganhar esses dois ingressos Pra ir no Circo Estão Comi E olha só, diamantinho Ontem eu ganhei essa caneca aqui Lá do Centro Infantil José Eduardo Voidson Ai, que legal Agora eu vou tomar minha aguinha nela Pede aguinha pra mamãe aí Eu só volto E aí, diamantinhos Alô, criançada Tô chegando, tô chegando Cheguei Sou sossego, palhaço sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas, muitas boletas Sou eu, sou eu Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego Ô, diamantinho Você sabe desenhar? Você gosta de desenhar? É, porque o sossego tem uma dica pra você Que quer aprender a desenhar e que gosta de desenhar Vem comigo! Mostra aqui! A partir de que idade pode vir fazer curso? A partir dos sete anos Pode vir sem saber nada E tem como aprender? Tem, tem sim Eu tenho um estúdio aqui há seis anos, né? Mas antes disso eu trabalhei muito com artes plásticas, né? Participei de salões aqui no Brasil E algumas edições também no exterior também, né? A pessoa pode até agendar uma aula experimental Pra ver, conhecer o espaço, né? Se você não sabe nada É uma oportunidade maravilhosa! É, olha, olha que legal! Estúdio Monolito Pra você aprender a desenhar E sair um craque do desenho, viu? Obrigado, Michael! E Diamantinhos, ó O que vocês acham da gente aprender juntos, hein? Porque toda vez que a gente aprende junto A gente fica mais sabido Que nem o meu professor é sabido Então vem comigo, assustado Porque chegou a hora de aprender junto! Oi! Oi! Diamantinhos, o Brasil é imenso, é! E ele é dividido em cinco regiões Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul É, cinco regiões E hoje eu preciso aprender sobre Tocantins Hum, Tocantins Que fica na região norte É, na região norte E qual que é a capital de Tocantins? É Palmas, hum E quem nasce em Tocantins é Tocatinense É, Tocantinense Coisa boa! Ai, que legal, né? Nossa, eu aprendi bastante sobre o Brasil, não? Cinco regiões, várias capitais Estado grande que é esse país, não? Não, 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 não Oi! Tocantinense Beijão pra todos os Tocantinenses Não, 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 não Diamantinhos Você quer se ver na televisão, hein? Porque chegou a hora de você Na sua TV Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão O meu nome é Isaac Eu tô aqui pra te falar Que eu posso ir amanhã Porque eu sou pra... Porque eu quero ir muito lá Eu estou lá no Lárcio Corte E você... Podia me escolher? Eu queria muito ir Oi, Sossego Eu sou o Alex Ah, eu... O meu pai, ele tá trabalhando E eu tô assistindo o seu programa na TV Jornal Daí eu já coloquei o... O tapete Agora o meu pai vai colocar O papelão aqui Tchau Eita, eita, eita Parabéns, Bruninho Muitos anos de vida pra você Depois eu vou cantar a música pra você também, tá bom? Porque agora, olha, esse bolo doce me deu uma sede Vou tomar uma aguinha, ó, meu copinho voltou Eu já volto, mas também vou à escola, eu não faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu consigo Eu sou eu, sou eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço e sossego Está chegando, está chegando, criançada Agora é hora de aprender com música Um mais um é igual a dois Dois mais dois, feito o que é quatro A ave que faz quém quém É o galo, é o papo Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém 4 mais 4 é igual a 8, 8 mais 8 é 16 Quem que come de palito é o alemão ou o chinês 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 de qualquer coisa A avir que faz quen quen é o galo é o pato Dai,者o! Cheguei, cheguei! 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 Ai, ó, aprendeu com música. Muito bom, né? Muito gostoso! Música linda, linda, linda! pra você aprender a contar. Ó, tá participando lá do concurso cultural do Bolo do Sossego? Então vamos ler as telas. Vamos ver quem é que tá mandando mensagem. Vamos ver. Rodrigo Adriona. Eu mereço ganhar pra presentear os meus diamantinhos, que são a razão da minha vida. Muito bem, parabéns. Fábio Santos. Eu e minhas filhas merecem ganhar. São muito ótimas. Boas, obedece os pais e respeita. E porque gostam muito de você. Beijo, beijo, beijo. Camila Lex. Eu mereço ganhar sossego pros meus filhos. Eles assistem você todos os dias. Ai, que bom. Assiste mesmo, então. Eu adoro aí ficar com vocês. Maicon. Maicon Larissa. Bom dia, palhaço sossego. Minhas filhas merecem ganhar esse bolo, porque elas não perdem nenhum do seu programa. E elas querem muito ganhar esse bolo. Ai, tá todo mundo querendo ganhar esse bolo. O importante é participar. O importante é escrever, porque você merece. Todo dia tem uma chance. Neia. Bom dia, sossego. Eu mereço ganhar o bolo para presentear minha sogrinha, que está fazendo aniversário. Manda beijos pra ela, a Maria Lourenço de Oliveira. A Maria Lourenço. Beijo, 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 sogrinha. Jéssica Aparecida. Eu quero ganhar e mereço pra comer com o meu filhinho e o meu esposo. Ai, é uma delícia. Vocês vão adorar se ganhar. É, velho. Olá, palhaço, sossego. Eu mereço ganhar, porque os meus diamantinhos amam você e amam o seu programa. E queria poder presenteá-los com esse maravilhoso e lindo bolo, que deve ser também uma delícia. Estou tentando ganhar há mais tempo. É, não consigo. Beijo, 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 beijo. É, Evelyn. É um montão de gente tentando ganhar. O importante é participar. E, ó, vocês estão me mandando foto na frente da televisão. Porque é só na frente da televisão que entra no programa. Qual é o WhatsApp do Sossego? 19. 99973-9228. 99973-9228. Anotou? Esse é o WhatsApp do Sossego. Ó, se você não estiver conseguindo aí assistir o programa pela TV, assiste pelo site tvjornaldelimeira.com.br tvjornalregional.com.br Também acessa lá. Viu? E agora? Hein? Será que tem áudio pro Sossego? Tem? Ó, menino deles, tem áudio aí? Sossego. Oi. Você sabe a minha brinca de TV preferida? Qual? É de pega-pega. Ah. Também é esconde-esconde. Ah, esconde-esconde é legal. Futebol. Futebol é o que é isso. Basquete e queimado, tá bom? Tchau. Queimado. Queimado. Tchau. Beijo, diamante. Ó, eu gosto de esconde-esconde é legal. Futebol, nosso pai acha que fica cansado, meu Deus. Não, 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 não. Mais. Oi, Sossego, tudo bem? Aham. Eu sou a Gabriela. Eu tô sempre conectada aí no seu programa. Eu amo como você tem atitude com as crianças e vou sempre tá aí. Eu quero ganhar esse bolo. É isso aí, diamantinha. Querer é poder. Nanananananã. Mais, mais. Oi, Sossego, eu gosto muito do seu programa e eu te amo. Eu sou José e Fico de Andrade e Chão, sou daqui de Limeira. Oh, diamantinho, muito obrigado pelo seu áudio. Beijo, 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 beijo. Mais. Oi, Sossego. Oi. Eu moro aqui em Limeira e eu assisto todos os seus caninos. Eu me chamo Larissa. Beijo, Lali. Obrigado, viu? Beijo, beijo, beijo. Mais, mais. Eu quero agradecer o fundo do coração, o YouTube, sabe? Você trouxe a alegria das crianças para ele. E ver o meu filho só junto assistindo você é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E não tem outra forma de eu não te agradecer te mandando essa mensagem. Porque eu tenho certeza que é assim como meu filho muitas crianças assistem você. E eu te desejo de todo mundo, de todo fundo do meu coração, sucesso. Que Deus te ilumine sempre. Porque você é uma pessoa maravilhosa. E a equipe da TV Jornal está de parabéns pelo quadro que está fazendo com você. Parabéns mesmo. A alegria do meu filho é a maior importância da minha vida. E é você que está fazendo parte disso. Obrigado. Deus abençoe. Ô papai, obrigado pelo seu áudio emocionante, papai. Que a gente possa sempre poder levar alegria para as nossas crianças. Para que elas cresçam acreditando em seus sonhos e lutando por eles. Beijo, beijo, beijo. Papai, parabéns pelo amor pelo seu filho. Mais. Oi, Sossego. Manda um abraço para o meu pai e para a minha mãe. Cláudia e Rony. Aí, Cláudia. Aí, Rony. Parabéns pelo filhão. Beijo, beijo, beijo. Oi. Oi. Oi, Sossego. Aham. Bem. Bem? Bem, graças a Deus. E você? Está bem? Está bem aí? Mãe. A palhaça mais legal desse mundo. Nossa, que gostoso. Obrigado pelo anoxio. Mais. Mais. Todo mundo ama a sua mensagem positiva. A gente tem que respeitar o próximo. Ai, que bonitinho. Isso mesmo, diamantinho. Respeito é a base de tudo. Mais. Oi, Sossego. Todo mundo do grupo te ama, Sossego. Olha, todo mundo me ama. E eu amo todo mundo que me ama. Beijo, beijo, beijo. Mais. Boa noite, Sossego. Está tudo bem. Aí, eu adoro o seu programa. É muito legal. Eu mereço o bolo. Seu bolo deve ser uma delícia. Meu nome é Ketlin. Eu queria que você vim aqui na minha casa. Oi, diamantinha. Muito obrigado, viu? Está tudo bem. Vocês viram, né? O pessoal fala bom dia, boa tarde, boa noite. É o mandando o áudio para o Sossego. Viu de patoar? Uma loucura. E, ó, vamos ver aquela dica bacanuda do estúdio Monolito com o Maicon. Fala para a gente, Maicon. A partir de que idade pode vir fazer curso? A partir dos sete anos. Pode vir sem saber nada. E tem como aprender? Tem, tem sim. Eu tenho um estúdio aqui há seis anos, né? Mas antes disso, eu trabalhei muito com artes plásticas, né? Participei de salões aqui no Brasil e algumas edições também no exterior também, né? E a pessoa pode até agendar uma aula experimental para vir conhecer o espaço, né? Se você não sabe nada, é uma oportunidade maravilhosa. Ai, que legal que é aprender a desenhar, fazer o traço, pintar. Aproveita. Vamos beber aguinha? Vamos beber aguinha que eu estou com sede. Pega o seu cabrinho e eu o seu pão. Invenção e alegria todos os dias com palhaços do tempo. Meu nome é da Volte! Ai, diamantinhos. Nesse dia das crianças, eu quero que você, mamãe e papai, tenta resgatar aquela criança que você foi, porque ela está aí dentro de você. Tenta passar para os seus filhos a alegria e a coisa boa que é ser criança, né? E crianças todas que estão assistindo o Sossego. Brinca! Não fica só no celular, não. Querendo jogar, querendo jogar, ficando sozinho. Se suja na terra, vai no parque, fica com seus amigos. Brinca com a sua família, conversa com a sua família. A nossa sociedade, ela merece ter uma passagem mais leve, né? A gente fica aí todos sempre muito preocupados com as responsabilidades. Mas a responsabilidade do amor, do respeito é tão importante, sabia? Por isso, tenta ter uma vida mais leve, respirando fundo e vivendo a vida. Tem parabéns agora, não tem? Hein? Vamos cantar parabéns? Mas não vai ter bolo, porque o bolo vai ser na frente da TV agora, ao vivo. Ai, vamos lá, vamos ver. Um, dois, três e parabéns! Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, hoje é o seu dia. Parabéns, 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 parabéns. Hoje é dia de festa e alegria. Vai ter palhaço, mil brincadeiras, língua de sogra, piscina de bola e muita zoeira. Vai ter pipoca, cachorro quente, algodão, doce, balão, amigos e muitos presentes. Presentes, presentes, eu adoro presentes. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Tic! Um, diamantinho, diamantinho, diamantinho. Eba, eba, eba. Pra todo mundo que tá comemorando o aniversário hoje, muita saúde, muita paz e que você possa realizar os seus sonhos, viu? E olha só, deixa eu mandar um beijão pra Mariana Lobato. A Mariana Lobato, amigona do sossego, que completa mais uma primavera no dia das crianças. Diamantinha, tudo de melhor na sua vida sempre, viu? Beijo, beijo, beijo. E ó, eu aviso, ô sosseguinho, cê caiu, sosseguinho. Ô meu Deus, o bochão. Ah, isso caiu tudo, o sosseguinho. Ponto. Ô diamantinho, então, eu combinei que eu ia encontrar com vocês na frente da televisão, não combinei? Então eu vou pra lá agora. Vamos pra lá comer bolo, vamos tirar foto, e vou sortear o bolo pra quem tiver ali na frente. Pra gente celebrar esse dia das crianças juntas. Pra gente poder ter esse contato gostoso e levando a vida numa boa, né? Ó, quero também aproveitar aqui e dizer que semana que vem o sossego volta com tudo, hein? Com tudo, 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 tudo. Tô indo lá pra frente da televisão. Nem vou pra sossegolândia hoje. É, eu vou lá pra frente da televisão. Nem vou pra sossegolândia, hein? Nem vou pra sossegolândia. Vamos lá, então? Alô, sossegolândia, vou daqui a pouquinho, porque agora eu vou cantar parabéns. Eu vou lá com os fãs no dia das crianças. E você que não veio aqui pra frente da TV, continua aí com a programação da TV Jornal. A TV que pensa em você. Tchau, tchau, diamantinhos. Alô, sossegolândia, partiu. Partiu. Sou sossego, palhaço, sossegado e brincalhão. Faço muitas piruetas, muitas bolhas de sabão. Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão. Com porta amarelinha, também sei jogar peão. Chegou a hora do palhaço da TV. Com diversão e alegria pra você. Chegou a hora do palhaço brincalhão. É o sossego. É o sossego. É o sossego. É o sossego. Diverção e alegria. Todos os dias. Apagado o sossego.